Oi pessoal do Youtube, estou aqui novamente dando continuidade ao vídeo, gente, ao kit, são 4 itens, tá? Então isso vai ser 4 vídeos seguidos falando sobre o kit que eu comprei. E agora o produto que eu vou falar sobre este, vaporizador, tá? Ele vem com o cabinho também pra carregar, ele não é pilha, ele é como esponjinha, carrega, tá? Só que é diferente o conector dele, assim, é igual o de carregador normal, gente, tá? O USB e o conector, já da esponjinha, gente, não tem que tomar cuidado pra não perder, que ele já é bolinha. Ó, da esponjinha é esse, tá? A diferença é essa. E ele vem nessa caixinha, eu, no site, eu pensei até que ele fosse vir nessa cor aqui, gente, branquinho, tá? Porque o azulzinho aqui é a água, onde ele tá mostrando que tem que ter a água. Só que ele veio rosinha. Deve ser pra combinar com a esponja, ó, rosinha. Mas ele tem vários benefícios, como abrir poros, né? Você pode pôr água morna nele também, tá? Eu vi muito essa dúvida perguntando pro vendedor lá se pode pôr água morna. Pode pôr, gente, água morna aqui dentro, tá? Que vai sair um pouquinho mais quente no seu rosto. Com água filtrada, fria, do jeito que você quiser. Aqui tava até com um pouquinho de água, mas eu vou botar mais, ó. E abre assim, ó. Deixa eu encaixar aqui, gente. Eu demorei muito tempo pra aprender a abrir ele, porque eu fiquei com medo de quebrar, porque esse aqui é acrílico, gente. Ó, só desenroscou. Tá? Um cliquezinho pro lado, botar água aqui. Por água. Botei um pouquinho de água. E de cabeça pra baixo você bota, gente, porque senão você entorna. Ó, encaixou. Já até apertei o botão aqui, ó. Ó, o vapor que tem, gente. Um negócio muito pequenininho. Olha! É muito vapor. Olha isso. Eu pensei que fosse até menos, olha. Gente, dá uma refrescância no rosto. Dizem que é muito bom pra poder finalizar maquiagem. Gente, eu ainda não testei nesse sentido. Eu testo pra poder abrir os poros com água morna. Pra poder passar uma máscara, alguma coisa, pra ajudar na máscara, tá, gente? Eu acho que ele deixa bem embolhadinho. É até bom pra você passar depois a esponjinha pra ficar bem legal a base. Ele fica azulzinho, ó, quando liga. Tá vendo aqui eu botar as costas pra você ver a luzinha azul. Tá? Ele liga. Ele também, como eu falei de carregar aqui embaixo, ó, carrega. Tá? E ele dura bastante, a carga também. Ele dura menos do que a esponjinha, mas dura bastante. E carrega muito rápido, gente. Eu botei, quando eu vi, já tinha apagado a luz. Quando o vídeo já tava carregado, já tô usando pra caramba e não acabou a carga ainda. É... O que eu tenho mais pra falar sobre ele? Eu vou deixar o link embaixo também, do kit. Vou deixar nos outros. E vou deixar dele individual pra você ver o preço dele aí. Não tô vendendo, como eu falei nos outros vídeos, não tô vendendo o produto. Só tô falando sobre o produto que eu gostei do kit, tá bom? Produto maravilhoso e rosinha bonitinho. Gente, eu não gosto de rosa, mas eu gostei desse produto. Eu acho que porque eu tive uma menina, acho que eu tô gostando mais de rosa. Porque o meu favorito não era rosa, não, gente. Nem é ainda. Mas a gente tá cantando, se adaptar a isso. E hoje, a dica de hoje é sobre esse produto lindo. Que eu gostei muito, gente. Gente, pequenininho, portátil. Você pode levar na sua bolsa. Muito lindo. Água a gente acha em qualquer lugar, gente. Até um pouquinho de água que você tá bebendo. Você bota aqui dentro e usa. E muito bom, ó. O vapor dele é muito forte. Olha de novo, ó. Que lindo. Ai, gente, eu gosto muito. Gente, isso aqui tá dando uma paz, uma tranquilidade. Muito bom, né? Que maravilha, gente. E finalizando o vídeo aí, vou pedir vocês deixarem um like nesse vídeo. E like pra cima, tá, gente? Like pra baixo, não. E se inscrevam no canal se vocês gostaram do vídeo. E tá vindo mais vídeo aí pra vocês. Só vocês ficarem ligados no canal. E eu fui!